O que que é isso? É, tá aqui a... Como é que vai ser? É a 80. Maravilha. Então o nome aqui da instituição, não, né? Pode falar o LG Amar? Pode falar? Ah, tá aqui. É, eu coloquei, eu coloquei dois. Tá. É que tá na hora, mas a pessoa tá tudo. Tá. Não, no caso, você é todo. Podemos? Começou a gravar? Bom, boa tarde. Boa tarde. A todas as pessoas presentes. Há os mais jovenzinhos presentes também, né? Aqui pela primeira vez. Alguns já tiveram, né? Alguns também vão apresentar pela primeira vez, né? É, nosso encontro dos internacionais, os brasileiros, entre outros hispanos. É, uma ação de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem essa parceria com o Instituto Cervantes, desde 2019. É, e esse ano nós vamos trazer, é, sempre todo ano a gente traz autores novos e dessa vez a gente tá, é, seguidamente trazendo um poeta, né? A gente trouxe da outra vez o Pablo Neruda e agora o Washington Benavides, poeta e músico uruguaio, né? Depois nós vamos voltar somente em setembro com a Mercedes Sosa, também acho que é a primeira vez que a gente traz uma cantora, né? Muito importante da Argentina. Mas agora vamos ao Washington Benavides, que é uruguaio, né? E teve uma aproximação, os jovens vão falar um pouco mais, né? Sobre ele, eu só tô fazendo a apresentação. É, nós começamos a estudar também. É, quem está assistindo e gostar da nossa ação de extensão e pesquisa, porque os jovens aqui estão todos de parabéns também, que fizeram a pesquisa. É, e estamos à disposição, né, nas redes, né, é só procurar Renata Bastos, arroba, esse é o meu e-mail, renatabastos, arroba, ipur.ufj.br, ou na própria rede do Instagram. E nós hoje temos também uma participação muito especial, que são dos jovens aqui, né, que trouxeram uma interpretação diferente, bastante interessante. Da Associação Beneficente Amar, né, eu não sei o nome de todos, mas a gente vai falar também o nome de todos vocês, quando vocês estiverem aqui, tá? Nós tivemos o prazer, Eu, Bárbara, Aline, Felipe, Enzo, foi o dia que eu fui, não sei, no outro sábado, né, de estar com eles e chegamos a uma criação, que é uma batida de funk, né, em cima de alguns trechos do poema, de um dos poemas do Benavides. Bom, mas nós vamos começar assim, o nome inteiro da ação de pesquisa e extensão é Encontros Internacionais, o Brasileiro, entre outros hispanos, Afinidades, Contrastos e Possíveis, Futuros, Nascimento e Relações. Agradecemos muitíssimo o Instituto Cervantes, tá? É, em especial, né, ao atual, né, diretor José Vicente, tá? Ao Carlos também, que sempre nos acompanha aqui, com apoio, né, que coordena a biblioteca do Instituto Cervantes. E aí, sem mais delongas, nós vamos chamar aqui, Vitor Sofia, né, e vamos fazer uma breve apresentação sobre o autor, tá? O Oscar Benavides. Obrigada. 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 Bom, o Oscar Benavides, ele nasceu em 1930, na cidade de Taquarembó, no Uruguai. Ali, vocês podem ver, no mapa, a cidade fica pertinho da fronteira do Brasil, da fronteira do Uruguai com o Brasil, no Rio Grande do Sul. E durante a sua infância, o Washington, ele ia muito pro Brasil, ele ia pra Pelotas, pra Bagé, no Rio Grande do Sul, pra Porto Alegre também. Então, ele teve muita influência brasileira na sua formação, apesar de ser uruguaio, né? O pai dele era de Riviera, que é uma cidade irmã, que fica literalmente ali nas fronteirazinhas do Uruguai com o Brasil. Metade da cidade é uruguaia, metade da cidade é brasileira, é uma coisa muito legal. Então, ele sempre teve, desde o tempo que passa, essa influência brasileira. E ele foi professor de literatura num colégio secundário, em Taquarembó, e também foi professor universitário na Universidade da Larepública, que é a maior universidade pública do Uruguai. E lá ele se formou como tradutor também, ele traduzia livros do português pro espanhol, Sofia vai falar um pouco disso, e também ele é objeto de pesquisa do Centro de Transições da UFSC. A nossa fonte pra montar essa biografia foi a entrevista que ele deu pra alguns desses pesquisadores desse centro. E uma dessas autoras da entrevista, ela estudou na mesma universidade que o Carlos Benavides, né? Por isso, essa proximidade. Isso que o Washington Benavides fez. Boa tarde, pessoal. Bom, como o Victor falou, o Washington Benavides teve uma proximidade muito grande com a cultura brasileira. E aí, dentre as várias profissões que ele seguiu, ele era poeta, ele era compositor, ele também seguiu como tradutor. E como tradutor, ele se dedicou muito a fazer traduções de grandes autores brasileiros pra o espanhol, né? Ele traduziu o Gregório de Matos, que é um autor, foi um poeta, né? Do século passado, o Ovo de Andrade, que foi modernista também, o Guimarães Rosa e a Clarice do Espectro. Então, assim, são grandes nomes da literatura brasileira, e ele se dedicou a fazer tradução. Inclusive, eu acho que tem alguns livros que ele foi o primeiro a fazer a tradução do português pro espanhol. E quanto a parte de poeta e músico, ele se dedicou muito a fazer alguns tipos de músicas que fossem músicas de enfrentamento durante o período que o Uruguai foi ditadura também. E aí, eu acho que não sei o que tem que ter ideia. Ah, não, tem conta de clicar no... Ah, tem conta. O... clicar no Watch One Video. Watch One YouTube. Acho que não, aí não tá clicado. E a apresentação tá bem... É. Então, tem que ter ideia. Eu posso colocar aqui no seu ato. Espera, só um segundo, pessoal. A gente vai apresentar uma das músicas que ele fala sobre amizade, né? Ele escreveu em conjunto com o irmão dele, Carlos Benavides. Inclusive, tem um trecho da música que o cantor, que na verdade quem canta não é o Benavides, é o Juan José de Mello. E ele fala que está entre amigos e com os Benavides. Vou colocar aqui pra vocês escutarem a música. Espera, como é que tá assim? A lista... A lista tá ali. Vai ter muito forte, tá ali. Quando escucho uma guitarra e eu tenho... E o coração se me começa a alegrar Donde há canções, há ruedas de amigos E nessa rueda sempre vou entrar Quando escuto uma guitarra e um chote O coração se me começa a alegrar Donde há canções, há ruedas de amigos E nessa rueda sempre vou entrar Entre esse amigo que é na rueda e um lugar Grito esta gente quando me vieron passar Me vi entre hermanos e também quise cantar Cantamos juntos um chotecito oriental Entre esse amigo que é na rueda e um lugar Grito esta gente quando me vieron passar Me vi entre hermanos e também quise cantar Cantamos juntos um chotecito oriental E com o Eduardo e com os Benavides Nos O E com as Dizemos Dizemos E E aí E aí Bom, a música é basicamente isso, né? E por que eu escolhi essa, né? Essa música? Porque é o que a gente está fazendo aqui agora, né? O encontro de amigos. O nome do projeto é Encontros Hispânicos. Eu achei muito legal, às vezes, essa música que fala sobre se juntar em roda, trocar conhecimento, um momento de alegria. E aqui, no trecho que eu falei, né? E com o Eduardo e com o Las Vegas, é porque o Juan está numa roda de amigos cantando em um grupo, né? E quando ele fala, escuta uma guitarra em chote, a guitarra, em espanhol, é violão, né? Não é a guitarra elétrica. E essa roda de viola, essa coisa calorosa, né? E ele frisa muito também a questão do sul, né? Ah, o grupo Universo harmonizava o qual era o sul. Um grupo universal harmonizava no sul e também falam JTc Oriental, ele sempre marca essa coisa do Uruguai, esse nacionalismo, essa coisa do sul. E é isso, gente. Muito obrigado. Aplausos Maravilha. Parabéns. Maravilha. Alguma questão, alguma colocação. Então, assim, achei bem legal. A música parece aquela questão de roda de viola mesmo, né? Há pouco tempo passou, ano passado, na verdade, Pantanal, aí lembra aquela coisa, né? Pantaneira ali, de você cantar viola com os amigos. Muito bem, bem escolhido. Parabéns. Agora, a gente vai trazer aqui a Brenda, né? Ah, esqueci de falar, né? Os jovens que acabaram de apresentar, o Vitor e a Sofia, são do curso de Relações Internacionais. A Brenda é da Bioteconomia, né? Vai apresentar aqui também um pouco sobre o Osprenavitz, o que a gente também colocou, né? Que o Felipe fez o levantamento da pesquisa. Ah, esqueci de colocar também que aqui é a nossa sessão de extensão. Nós temos o apoio da UFRJ através de duas bolsas, né? É a do PBIAC, que é do Thiago Soares, que é a Bolsa de Iniciação Científica na área da arte, né? É do curso de Design, da nossa Escola de Belas Artes. E a Gabriele, que é do Colégio de Aplicação, é a Bolsa de Iniciação Científica para o Ensino Médio. Então, é com você, Brenda. Oi, gente. Boa tarde. 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 seus poemas. Tem um livro, Las Milogas, que se transformou tudo em um cancioneiro, e ele encerra com essa frase, para mim letra e poema não se diferenciam. Tem uma questão, uma visão de que a música, a canção, ela é também linguagem poética, e poema pode ser música também. Bem, aqui é o grupo de Itacoaribó, eu selecionei essa foto com o Washington Benavides, eita gente, como é que eu faço para sinalizar ele? É esse bem daqui, que está com a criança embaixo, é o filho dele, o Pablo. Está com chimarrão. Isso, está com chimarrão. Ele está com o filho dele, o Pablo Benavides, o Carlos Benavides também está na fotografia. O grupo de Itacoaribó, Itacoaribó, que foi a cidade de nascimento do Washington, era como foi chamado o movimento cultural uruguai, que foi composto por músicos, poetas, escritores. Não foi autodenominado, se não for uma autodenominação, grupo de Itacoaribó. Eles foram chamados assim, Montevideo, pelo periodista Carlos Martins. E nesses encontros, que alguns dos poemas do livro Las Milongas, que foram musicalizados, eles começaram a ser musicalizados aí nesse momento. O Eduardo Darnalchans, que ele está aí na foto também, um grande músico, musicalizou vários poemas do Washington. E esse grupo, ele não tinha uma finalidade específica, era um professor de literatura da universidade, que se reunia com seus alunos, com pessoas interessadas na temática. E foi gerando um burburinho, foi gerando uma movimentação. E eles foram percebidos, até porque, desses encontros, saíram talentos que se tornaram, depois, internacionalmente conhecidos. Bem, na questão da função poética, eu trouxe o livro Tata e Viscatia, que foi escrito em 1955. E sim, ele teve a maioria dos seus exemplares queimados em praça pública, em Itacoaribó, pelo movimento de acção democrática de direita. Era um movimento de outra direita, composto em sua maioria por estudantes. O que aconteceu foi, Tata e Viscatia é um personagem de um outro poema, é um poema gauchesco, de José Hernandes, e gauchesco dessa questão da cultura gaucha, no espanhol, o gaucho, como chamam, essa mistura de culturas da cultura indígena, regional, aqui, com a cultura ibérica, tanto espanhóis quanto portugueses. Ficaram conhecidos também aqui no Brasil os gauchos, como se chama no sul, no sul, não, quem nasce no Rio Grande do Sul, mais especificamente. Bem, ele impulsionou o canto popular como uma forma de resistência durante o período da ditadura civil-militar no Uruguai. Isso é bem notório na produção musical do Benavides. O que mais? E, em uma outra entrevista que eu assisti de um prologuista das obras do Benavides, ele chamou a atenção para uma conexão do movimento de antipoesia, que era bem forte ali nos anos 50. ele ficou mais notório com o Nicanor Para, que era chileno, e aí se percebe alguns elementos nessa estrutura poética do Benavides como linguagem direta, objetivo e coloquial, permeada por expressões populares, lugares comuns, tradições locais. E ele foi destituído, infelizmente, como docente em 76 do Liceu de Passo de los Toros, onde ele acionava literatura por conta da ditadura. Como dá para perceber, a literatura do... toda a produção do Benavides, ela tem um forte cunho social de crítica política, e, inclusive, o Tatevis Cache, ele foi queimado por conta desse tom. Esse tom é de antipoesia, de cultura, com esse padrão poético que antecedia, especialmente do modernismo e das vanguardas que vieram antes, e por colocar outro nome para personagens, pessoas locais que se identificaram na escrita do poema dele. Enfim, as pessoas se identificaram, acharam que era socialista, comunista demais, ainda mais no contexto da Guerra Fria, e acabou... Esse é um lamentável episódio. Bem, e o poeta oriental, oriental no sentido de que é o lado... é uma referência ao lado oriental da América, mais ao sul. Ele optou por Benavides, no lugar de Benavides com Z, por sua aproximação com a cultura e poetas do Brasil. Ele deu uma A brasileirada no sobrenome dele. Tamanha a aproximação, isso é bem legal. Bem, aqui foram os... São trechos de alguns poemas que estão em alguns livros dele, que colocaram na entrevista traduzidos, não em espanhol, né? E é o que ele coloca ali, quando ele é perguntado pelo entrevistador, como ele enxerga a poesia, se ele fala sobre o que é a poesia, a função poética na própria poesia. A metapoesia é quando, a partir da própria linguagem poética, se discute o que é poesia. E a metalinguagem é a discussão através do próprio código de linguagem. Na escrita, por exemplo, você vai falar sobre o que é a escrita. Tem esse poema prólogo, sobre poesia, do livro El Mirrola e la Missa, o Melro e a Missa, que ele diz, como resolver especificando o que pensamos sobre poesia, se convivem conosco de cima e as colocações a respeito dela? Se efetivamente, como já disse mais de um crítico, somos uma sociedade anônima de poetas vivos e mortos, como adotar características comuns e postos compartilhados sem cair em generalizações? Basicamente, ele está falando que não tem como chegar em um consenso conceitual, porque a produção poética tem muitas facetas, ela é muito variada e isso se mostra na própria produção do Benavides. Ele não se enquadra como um vanguardista, um surrealista. Não, ele é uma obra bem vasta. Bem, esse próximo trecho do poema O Poeta se Arma de Valor, do livro Morcegos, ele vai fazer mais uma vez essa colocação, poesia para quê? Sim, para quê? Para quem? Ou de casa, com quem que se comunica? E como o operário da Igreja Medieval, lá no alto sozinho, trabalhas longe do olho humano, trabalhas. Para quem trabalhas? Para quem? Por último, do poema Los Angeles Viajeiros, As Palavras, Os Gansos Viajeantes, As Palavras, do livro Pronti-Ponte Frida, mais uma colocação, quando escrevo uma coisa, é essa a coisa. Linguagem é representação e ele questiona isso na escrita poética. Bem, o verso seguinte, Os Brancos Paredões da Lua, esse o espaço de um verso deveria estar embaixo, né? Mas, enfim, um erro de digitação meu. John Donne, bem, aqui a minha capacidade interpretativa já parou, porque eu não tenho conhecimento do autor, mas estava ali na entrevista e a imagem que me vem, Os Brancos Paredões da Lua, é espaço em branco, folha em branco, mas caia aberto também para mais interpretações. O que se segue é O Homem Contemplava as Constelações. Novamente, eu esqueci de descer. Embaixo ficaria Os Gansos Viajantes, As Palavras. Bem, gente, por mais que seja uma poética mais, que traga mais elementos populares, não significa que não tenha uma questão aí metafórica, né? Que aí a interpretação leva para dois códigos linguísticos. É a metáfora, é o subjetivo, é a comparação e o literal. E Gansos... Gansos não leem para contemplar as palavras. Então, o que eu percebi ali foi uma personificação do ganso, a atribuição de características humanas, e a questão do... Obrigada. Gansos viajantes. A associação dos viajantes do que é aventureiro com o mundo das palavras. Então, os Gansos é o ganso humanizado. É isso. Aplausos. Muito bem. Muito bem. Mais um bom trabalho, né? Quero dizer também, registrar, que os nossos alunos da UFRJ, eles têm que cumprir 10% do total das horas de cada curso de graduação na extensão. Então, estão de parabéns, porque a gente trabalha com pouquíssimos recursos. Então, eu vendo, falei que a gente trabalhou no final de semana junto com os jovens, temos reuniões online. Então, os que estão aqui, caminhando com a gente, fazem jus a essas horas de extensão, pelo esforço que fazem, sem praticamente qualquer apoio, só pela intenção de se formar e cumprir o que deve ser, cumprir dentro da formação para construir uma sociedade também republicana e democrática dentro dos pilares educacionais que a gente tem hoje, de formação profissional. Bem, agora nós... Alguma pergunta, alguma questão? Então, agora eu acho que é... Cadê, Felipe? É a música? Então, vamos. Vamos aos jovenzinhos aí, tem um que já está dormindo. Antes, assim, antes. De novo, né? Falando. É a Associação Beneficiente Amar. E... Não, não, não. Não, não. Vem cá, vem cá. Vamos aqui. O nome de vocês, ó. Tá ali. Coloca o nome. Se o meu nome é Miguel Gabriel dos Santos, ele tem 11 anos. Vai. Vem cá, só. Vem cá. Vem cá, só. Vem cá, só. Vem cá, só. Vem cá, só. Fala. Meu nome é Letys, tem 13 anos. Muito bem, Alex. Meu nome é Davi, tem 9 anos. Muito bem. Então, eu chamo aqui os jovens, né? Que vão acompanhá-los. Tá? Aqui, ó. E eu quero assistir vocês. Tá lá, ó. Tá lá, mãe. É uma interpretação, uma criação, né? Em cima de alguns versos do poeta. Foi criação deles, tá? Orientado aqui pelos nossos alunos da UFRJ, né? Como eu já falei, Felipe, Aline, a Bárbara, o Enzo e o João. Tá lá. Tá. Tá. Obrigada. Chega mais para esse lado de cá, porque vocês estão bem no cantinho e você está aparecendo bem no canto. É mais para cá. É mais para cá. Isso, mais para cá. Pode ir lá? Pode ir. Pode ir. Pode ir lá? Olha, gente, de frente para cá. Vocês estão aparecendo no Instagram. Calma, gente. Tranquilo. Só para confirmar qual é a batidinha. Tá? Um minuto e meio. É 1 e 2 e 3 e 2 e 3. Deixe a batida. A gente começa a ver com a serenata. 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 Então, eu gostaria de... Eu gostei muito da ideia da poesia dos amigos. E aí, essa é um pouquinho do que vocês vão ver. Vocês vão me ver. Eu não vou ver vocês envelhecendo, mas vocês vão me ver. Então, eu trouxe um pouquinho do que é você envelhecer, mas... A gente tem lentes, o que a gente chama de... O óculos, em espanhol, lentes, gafas. Então, hoje eu estou aqui. Então, trouxe esse poema para vocês conhecerem um pouquinho como é que é envelhecer, que também vai chegar o momento da hora de vocês. Isso não quer dizer que a gente não deixe o nosso registro. Entre eles, o registro de hoje, que foi muito bonito aqui. Vocês todos. Eu vendo vocês todos aqui, eu fico muito feliz. Então, é isso. Então, a gente envelhece, aí não vê a linha. A delgada silhueta, que antes veia. La escritura baila una poquita. É como se você visse, né, sem óculos, e aí as palavras ficam bailando. E se vão a los matices, a las golondrinas. Golondrinas são andorinhas. Pero se pulse, las pulsolentes, né, os óculos. Ah, maravilha. Se deburram nítidas a las golondrinas. Ou seja, o desenho das andorinhas fica nítido, né. Ou seja, gente, mesmo envelhecendo, a gente vive, e ainda mais, assim, vive bem, ainda mais com todos os recursos que é possível hoje ter, né. Apareceu de novo la delgadinha. Aquela dela, romance, palavra límpia. Eu não sei, né, como a Brenda colocou, são algumas metáforas, algumas menções que ele faz, mas delgadinha sempre, a magrelinha, né. Los tipos de sumaquina, la tinta tina. Os tipos de sumaquina, é porque quando ele escrevia, era a máquina de escrever, e nenhuma aqui de vocês, só eu e o Carlos, né, aqui, a maioria nunca viu, né. Só eu e o Carlos, não sei se você também viu, né. A máquina de escrever, tá, gente? Que ele tá aqui se referindo. É com a tinta que vem da China, né. Por mais que eu os limpiava, não apareciam. Se arimava a la hoja, quando podia. Você, na máquina de escrever, você colocava uma folha, né, E aí ia, é, colocando ela, né, puxando ela assim, fala, pode falar. Tipo uma impressora? É, tipo uma impressora, né. A gente colocava e escrevia, e a máquina, né, e a tinta, é, porque cada um das letrinhas batia na tinta e batia na folha. Primeiro na tinta. Sua nariz borrenava a letra fina. Pelo sopulso, lentes, ó, maravilha. Ou seja, quando você batia na máquina, sem a lente, você não via e podia também borrar, né, ali na folha. Pelo, se você coloca as lentes, ó, maravilha. Volveram las corrientes, las cristalinas. Ou seja, você vê tudo cristalino, tudo, é, é, correndo, né, que, assim, a máquina, ela corria, assim, né, e você vê tranquilamente. E releio a pessoa. Pessoa é um poeta, um outro poeta. Antônio Pessoa, um poeta português muito famoso, vale a pena. E anduvo com sabílias por lá, coronissa. A hora é um quatro orros, que sou eu, quatro horas. Que é também, como a Brenda falou, ele aqui tá aportuguesando, né, o português do Brasil, tá se aproximando de nós, porque isso não existe, né, em espanhol. É uma lenteira, pero ver lo que escribe e lo que piensa. É desse livro, Finis Terri, 1986. É isso, né, e eu espero que, assim como eu, vocês tenham uma vida longa, uma vida próspera, né, e eu fiquei muito feliz de ver aqui os jovenzinhos, e mais feliz ainda de ver meus queridos alunos. Eu gosto muito de ver vocês, acho que vocês, assim, maravilhosos, dentro do que eu já falei, que vocês têm que cumprir, e estão dispostos a fazer, tá? Então, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, alguma questão. Os jovens querem deixar mais algum recado? Querem ver aqui? Não? Não? Então, eu agradeço mais uma vez o Instituto Cervantes, e espero a gente estar aqui juntos em setembro agora, que a gente vai para as férias, dia 20 de julho, a UFRJ entra em férias, vamos descansar um pouquinho, né? Nós aqui vamos descansar, retomamos as nossas conversas, as nossas reuniões, na segunda semana de agosto, depois, quando começar as aulas, não na segunda semana de agosto, mas na segunda semana das aulas, né, que começam em agosto, e preparar a Mercedes Sousa, no segundo semestre, e convidar, né, a todos que estão assistindo aí, a gente, é, para nos assistir, né? Então, podemos encerrar, e a gente vai fazer a foto com todo mundo aqui. Muito obrigada. Aplausos Valeu, valeu. Valeu, valeu.